O município de Água Doce do Norte vai receber 10 milhões de reais em investimentos por meio do programa Caminhos do Campo. São 12 quilômetros de pavimentação que ligam os distritos de Santo Agostinho à Santa Luzia do Azul e que devem ser entregues à população no segundo semestre deste ano. O reinício das obras que estavam paralisadas desde 2014 foi autorizado pelo governador Paulo Artung. Essa era mais uma obra que estava paralisada desde 2014, assim que acabaram as eleições em 2014, as obras foram paralisadas. Então nós estamos retomando essas obras ao longo dos quatro anos de governo e hoje foi a vez de Água Doce do Norte ser contemplada com a retomada da obra. Uma obra importante que liga Santo Agostinho até a Comunidade do Azul, são dois distritos super importantes em Água Doce do Norte, completando aí praticamente 1.200 quilômetros de Caminhos do Campo desde 2003, no primeiro mandato do governador Paulo Artung. É a obra que serve os nossos produtores rurais, fortalece o turismo, ajuda na saúde quando a pessoa precisa sair rápido para o hospital e também no transporte dos nossos alunos da região.